Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Novamente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! E hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu sou apaixonada, que é a textura em papel, dessa vez utilizando texturizadores de papel ao invés das plaquinhas de emboss. De forma bem rápida, eu já mostrei a utilização dessa ferramenta em alguns vídeos anteriores aqui no canal, porém hoje eu quero trazer pra vocês de forma mais detalhada. Primeiro eu vou mostrar os modelos que eu tenho e dizer quais os outros que tem disponíveis no mercado. E o primeiro modelo que eu trago é este micro-ondulado, que você pode fazer tanto as ondulações na vertical, quanto na horizontal, que ambas vão ficar belíssimas no seu projeto. E o segundo modelo, igualmente encantador e versátil, é este modelo de ondas. Fica muito bonita no papel perolizado, bem real mesmo, parecendo umas ondas do mar. E o terceiro modelo é este, de diamante, que faz essa impressão na diagonal, como se fossem losangos no seu papel, imitando mesmo um diamante. E no papel craft, brinco dizendo que ele parece uma casquinha de sorvete. E o quarto e último modelo que eu possuo dessa ferramenta, é este no modelo de corações, que faz essa impressão de coraçõezinhos enfileirados, que dá um detalhe bem bonito no projeto. Principalmente se você passar diversas vezes mudando a posição do papel. E o mais legal é que ele pode fazer essa textura no papel A4, gente. Aqui, é muito fácil de utilizar. O fabricante manda que a gente abra aqui essa parte, e tem toda a elucidação aqui, toda a explicação bem certinha de como você deve agir pra fazer, pra criar sua textura no papel. Aberta a ferramenta, este modelo azul, ela abre mais fácil, diferente desse outro meio marrom, um pouco mais travado, ele não abre tanto. Mas dá perfeitamente pra gente encaixar o papel. Vou mostrar depois pra vocês. Aberta a ferramenta, vai abrir os cilindros, a gente vai encaixar o papel entre um cilindro e outro. Vai prender ele, fechando de volta a ferramenta, uma vez estando preso o papel na posição certinha, tomando cuidado pra ele ficar alinhado. Se eles caírem, como aconteceu agora, é só vocês encaixarem de novo e girar a manivela. Você vai girando e o seu papel vai saindo com o embose do outro lado. Vejam só que lindo que fica. Eu percebi uma coisa. A medida que a gente passa mais devagar a manivela, essa impressão no papel vai ficar muito mais forte, esse embose vai ficar muito mais proeminente. Então, eu vou passando o mais devagar possível, pra que marque bastante o papel, fazendo mais força até o final. Se eu quiser remover aqui, é só eu girar mais uma vez que o papel vai sair. Como eu quero que fique bem mais forte, eu giro agora a manivela no sentido oposto, trazendo de volta o papel, ele estando nessa posição, o embose vai ser feito exatamente no mesmo lugar, não vai ficar com sombra e vai ficar muito mais certinho, muito mais perfeito. Vejam só a diferença da parte que eu já fiz. Passei a segunda demão e a primeira parte onde só fiz uma demão. Fica bem diferente, fica bem mais marcado, principalmente visualmente. No vídeo não aparece tanto, mas pessoalmente, essa diferença é bem mais proeminente. Então, é só eu girando de volta, até que termine todo o embose no papel e ele saia da ferramenta naturalmente. Vejam só o embose feito no papel A4. De forma bem personalizada, eu consigo um efeito bem diferente com essa textura maravilhosa no meu papel. No papel perolizado, laminado, metalizado, fica bem mais bonito. Tanto o alto quanto o baixo relevo, realça muito mais o efeito do relevo, da textura no papel. Agora eu vou mostrar esse segundo modelo, que é esse mais marronzinho, como eu mostrei pra vocês, ele não abre tanto. Então, você vai abrir o máximo que você conseguir pra encaixar o seu papel, tomando cuidado de deixá-lo alinhado pra que ele não fique torto. Fecha a ferramenta, travando o papel, e então é só girar a manivela. Se eu quiser um efeito mais forte, é só girar de volta e eu vou conseguir. Pra fazer o embose de forma seccionada, eu vou mostrar agora pra vocês como fazer. É só você parar onde você deseja e abrir de volta a ferramenta. Como essa é um pouco mais rígida, eu demoro um pouco pra abrir, mas ela abre de volta. Então, eu consigo remover o papel sem que ele faça força por entre os rolinhos e dessa forma não vai criar o embose. Então, eu consigo uma parte lisa no meu projeto, no meu papel, criando então esse embose seccionado. Olha só que legal! E eu mostrei pra vocês apenas as quatro ferramentas que eu tenho aqui no meu acervo, no meu ateliê. Porém, no mercado existem mais outros três outros tipos, chamados de ondas 2, círculos e flores, também disponíveis e igualmente belos como estes daqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de ferramentas pra criação de embose, de relevo seco, nos trabalhos, nos projetos de vocês, que sejam úteis pras suas criações. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e seu recadinho, vou adorar interagir com vocês. Mais uma vez, gratidão a todos pela companhia, obrigada pelo tempo que vocês me doaram e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Beijocas coloridas no coração de todos, gente! Tchauzinho!